Torei! Ndiyo, nifutois! Torei! Torei! Ndiyo, nifutois! Tarii mdani a yumbaya futuui, motakua la mimi Nduguyenu. Guindyochele, Chambyua, Nddidi, Mdjelo, Koto Katsansi, Bambaye, Leo, Nia... Fanya guludumu. Lekini Leo, Tupo Katika Kusungu Musia... Humani body. Humani body. Na monja kwa monja, Leo Sina Mugutasali, na kudumbukisa. O que você quer dizer? Isso é um dardoso. É um dardoso. Aqui é um dardo jovem. Vocês viram de família e vão ficar com eles. Vocês viram. Vocês viram sangria e ficam eles? Isso está bom. Com ele a gente. Eles viram uma campainha e vão ficar com eles. ... ... ... ... ... ... Você não conhece? Você conhece? Ele conhece. Aqui é isso. Mas eu estou entendendo. Você conhece? Aqui é isso. Isso é o que é? O que é isso? Você é o que é? Eu estou comendo aqui. Por que não tem esse o que é? Ele está comendo, ele está comendo. O que é o que é o que é? É que você gostou de falar. Essa é a gente. Entrou muito bem? Sim, ela é muito boa. A gente vai vir aqui com o que é. Essa é a gente, mas ela é a gente. Está muito grata. A gente vai vir aqui. E tem uma olhada. A gente vai vir aqui. Então, a gente vai vir aqui um pouco. Olha. Olha aqui. Você está bem, cara. Eu vou falar aqui. E tipo isso? Não é, mas nos homens. Mas a gente se designa na terra, o que está lá? Então vamos lá. Vamos lá. Me disse que eu ia fazer com a minha vida. Ou a minha mãe virou aqui. Vamos lá. Mamma, a minha mãe. Quem é aqui? Ei, eu me disse, que é isso? Mas nós vim aqui? Salam, senhor para casa, vai me deixar... Você não esquece aqui de um alimento, eu não penso aqui se eu vou chegar aqui. Você não está me esquecendo? E é isso? Pode comer. Da mesma coisa. Como você diz? Eu não acho que esse momento é um alimento. Ela é 카� a gente deu um alimento. Ele é um alimento de muita carinha. Você vai ter um alimento de bom alimento. Está muito bom. Sim. Já estou fazendo isso com você que é uma espontâna, então esta a forma de afirmá-se. Até aqui você pode vir. Você conhece que esses mandos estavam com os demotes piranhas bandas para vê-as, ... O que é que é que há, me querendo dizer? Como você está com nos amigos? Você se olhe com nos amigos aqui? Que eu não estou comendo. Ela está com na cabeça? Não está com ela. Eu estou comendo. Não, 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 não. Amém. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Todo mundo está numitiva. O que se ondano ou seja bandido com ele. O que todos nós estamos bandido com ele. Agora, el mundo está lidando com ele. Por favor, porque ele está excluindo da planta, quando está r sugar, ele está comendo a planta de levantamento. Ele disse, se você me lhegueu, eu pensei que ele estava desiamos com Cureca. Eles estão sendo mentira com Cureca de Firmacy. Dota hipata Kumba ue da kitalio njio chene yule Anaubia na makuriga Anaenda kuna commission Saba Aki toka hapo Anaenda Kuna mama jetu Farmers Kuna dawa pai Kumba Makuriga anani uyo Anaubia na mama jetu Kwa kuna kuna shida hapo Mweshini uo Wanakuangusha hawa watu Peme 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 mikolomi yuri Wanakuangusha Arafu wete unakuta Hospitali ya mkowa Niko wakwe Ela zinakuja Ela zafrani Zimepotene Ela suiza kuna Zimekuja Wanakura wakubwa Wale wadogo Hawapati Hawa nako kwenye maesia Maesia huwa Wanaka alwezo mbuka Ajuu watu hukunyuma Unafanya kazi Kwa maesia ingina magumu Hospitali ya mkowa Haina Toroli la Kubebea Mwede wa mreheni Hospitali kapisa Hospitali mochu wali Hakuna grovisi Watu ala ishi katika mazingina magumu Afu na wazulumu wela Amu wapi mikataba Kwe Mare mu Na wongena nye Akikesho hospitali munu Natembelea kila Hata bala Mnisita Natembelea Na wongena Waugusi jamani Na chanda motogani Nainda takule mochu wali Mtu wata nye mtakufwa Na otosha ni hawa hawa Amu wapi mikataba Na wongena nye ndo Limemaniza hivyo Nita lutashopya Shalobaro achiaya Ukivimba nifate Peme Unikipata tushida Namuambia Mwishimiwa Au namuambia Mwriro Kwamba umenishikani Mesemo ukweli Nikweli Vitana muchu wali avipo Na elia kusukumia Na mashuka Na grovisi azipo Shukurani sana Kwa menedja wa JS Hehehehe Oteli Iko pale Nyamunani ya mungolo Igoma pale Bilogo msa au Makuriga Binu za wili mkono soko we Hehehehe Maziwa kefu Bukoba Mtawa katipane Mintiku wapa Maziwa kefu Mama Chiwonge Nini kuwana Kameramani Mandevu Nanga Nikonai Hehehehe DJ Makuriga Manoko Gizwa kamanga Masato Hehehehe Manajabali naba mzoo JS Manajabali naba mzoo Chumekea Ila mwili ya upo Upo Na wambia Nye Wa hospitalini Peme Hehehehe Nikita kuukua Alifu mkaniambia Mkaniwekea nani Chiyo mkani insiudumiwe Hehehehe Mnilo na lia nanyi Na wambia kabisi Mikiugua Mkacha ku nipati Na nikuwe imamuna grovisi Na dawa mnauza nikuwe Tuhii Ndiyo Mifutui Asi ndo ifeo Huu manjibode bade na enelea Leo ni mewapa ife Siku njine tuta enelea kujua Lakini nacho kusauli Kula matunda hini usiwe hapa Hapotu Kula matunda kwa wingi Nani hiyo ndo utatoboa Ukila matunda kwa wingi Awa hautatoboa Yeh ukila mboga samajani kwa wingi Utatoboa Awa hautatoboa Mnimi se ijuwe, ilamimi na uja la sima Awa ha 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 Awa houtoboa ingiillé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NINf though Simple CIDADE NO BRASIL justin is Sho To go Esse é o conviço, a gente, ele. Ah, bom, bom, bom. Ah, ok, 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 ok. Vou encerrar com o chino, vamos lá. Agora eu vou fazer isso aqui nisso. Seu feito, né? Aqui está o nosso título, aqui está o nosso jogo. Sim, vamos lá, vamos lá. Se significa todos os risos. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Família ya mama Wasana Ikiwa pale Nani pale Meko Ah, no Nunu, nunu, nunu Thank you Nya kato mwasa pale Thank you sana Kumetumia yumba Safi Wasafi balba sop Mukiwa pale Nunu pia Thank you sana Kwa support E, ndiwa hifu ajamani Ndugusangu J.S. Oteli Thank you sana Nenikuwa kidogo Nenuaforget Nanga Usi Usi nifanje fitina Honolita M succeeding J.A. Kияuanze escuchate się wquis au na T tener Kio kio Bb wazewa na U wale watu 向 uczu u pika に na wame mog m Kio Kio cu Kio but Minha do menino. Até lá. Lá не tem muita gente que tem aqui para aprender, por que você não conhece a 18 mil pessoas? Por que tem gente que já tem gente? A gente tem gente que pensar! Olá, deixa esse vídeo para nós! Vamos lá! O cara, eu tenho que fazer isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto